E a Seleção Nacional partiu hoje rumo ao Catar. A Seleção Nacional que foi bastante acarinhada pelos adeptos na partida para o Catar. A partida ocorreu perto do meio-dia e muitos adeptos, na sua maioria crianças, deram força aos craques e aproveitaram para recolher alguns autógrafos com Cristiano Ronaldo, claro, a ser um dos mais visados. Nesta partida para o Médio Oriente, Cristiano Ronaldo deixou uma nova mensagem nas redes sociais mostrando toda a sua confiança. E essa mensagem está visível no Instagram de Cristiano Ronaldo, como podem ver aqui nestas fotografias. E diz então Cristiano Ronaldo, grande prova de força ontem em Alvalade, referindo-se então ao jogo entre Portugal e Nigéria, vitória por 4 vales a 0. Com os nossos rapazes a mostrarem toda a sua personalidade. Claro, a demonstração de talento e capacidade. Mais uma razão para levarmos connosco na bagagem todos os sonhos do mundo. Seja onde for, Portugal sempre. É esta a mensagem de Cristiano Ronaldo no Instagram, nesta partida da Seleção Nacional para o Catar. Dizer aos nossos ouvintes que a Rádio Portuguesa vai estar no acompanhamento, mais uma vez único e pioneiro em Portugal, no que diz respeito ao acompanhamento dos jogos da Seleção Nacional. Vamos estar ao vivo em certos locais. O primeiro jogo será em direto do Bar Grão de Areia, ali em Vila Nova de Gaia, junto à praia de Vila Nova de Gaia. E vamos, como o habitual, estar a acompanhar com áudio de inscrição, juntamente com uma bancada virtual de apoio à Seleção Nacional. E também vamos acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. Portanto, áudio de inscrição em português, para uma emissão ainda mais inclusiva na rádio portuguesa. Já é nosso apanagem, mas neste Mundial vamos acentuar isso ainda mais, uma vez que vamos acompanhar a Seleção Nacional Portuguesa e também a Seleção Nacional Brasileira, porque a língua portuguesa tem que chegar a todos e por isso mesmo vamos providenciar esse serviço de áudio de inscrição, uma narração de futebol mais detalhada, mais complexa, mais orientada para as pessoas com deficiência visual. E aí